Saludos para a galáxia, o Yair Ferreira, iniciou o Jiu-Jitsu em 1951 e campeão do Jango Clássico. Ele é casado com a Maria Cristina, é o pai da Mari Bailani e o Amarim Ponteiro representa a Academia Orleira Gato. A Jango da Jota está aí com ele, Jesus Augusto Cato. A Jango da Jango Clássico 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 A Jango Clássico A Jango da Jango Clássico A Jango da Jango Clássico A Jango da Jango Clássico A 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 Jango Clássico Aêêêêê! Nossa! Presta a facção! Presta a facção! Isso! Puxa esse quadril mais. Faz ele olhar lá pro outro lado. Faz ele olhar lá pro outro lado. Tá na tua, hein? Tá na tua, Fred. Do jogo, do jogo. Guarda a tela aqui. Esse joelho saindo aí de baixo. Olha o joelho. Passou o quadril. Passou o quadril. Passou. Atrás, atrás. Atrás. Boa! Olha o... Pra direita. Por esse lado. Dois minutos de luz. Dois minutos de luz. Fechão cruzarão. Boa! Vai de pele. Vai de pele. Vamos, Gato. Vamos sentar. Faz a cruzada. Entrega a lapela dele pra tomou aí. Boa! 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 Vai de pele, cara! Boa! Boa! Dois minutos, mexe! Segura! Estoura aí com o pé, a pegada dele! Estoura a pegada dele com o pé! Tira o cotovador de leira! Dois minutos! Dois minutos, hein! Dois minutos, está ganhando, hein! Acelera para passar! Liga aí! Liga! Puxa! divided! Puxa! Liga aí! 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 Puxa! Puxa de novo! Puxa! Liga aí! Riga aí! Liga aí! Um minuto! Um minuto! Ta ganhando, hein! Liga aí! Não aceita! Um minuto! Rodou! Rodou! Não tem nada ainda! Não aceita! Não aceita! Sobe! Sobe! No 아니에요! Calma! Calma! Estoura! 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 3 4 3 3 3 1 1 Aplausos Fala! Fala, Fredson! Você já vai? Já leva! Já leva! Vida, treino! Vida pralete! Vai, vai! Vai pra ele, Fredson! Vai pra ele! Vai! Subiu! Vai, vai, vai! O que é a vantagem? O que é a vantagem?